Supermodo é uma grata surpresa do Kenyan. É um filme encantador que levanta a bandeira da solidariedade. Basicamente é isso. Mesmo com um assunto difícil e triste, como o de uma menina com câncer terminal, o diretor keniano consegue dar leveza e até divertir, graças ao clima carismático que rola na pequena aldeia onde mora a família dessa criança. Joe é essa menina de 9 anos que é um doce e que convive com a doença como se não existisse a doença em seus últimos dias de vida. Fã de super-heróis, ela sonha em ser um deles e consegue realizar o sonho apoiada pelos amigos e pelos moradores que produzem um filme para ela de um jeito muito fácil e criativo. Joe é o foco da amizade generalizada entre eles. Um belo representante de um cinema africano em suas origens. Uma história simples, de um lugar pobre que tem dignidade e acima de tudo tem amor. É um filme dentro do filme e os dois são sensacionais de assistir.